Muito bom dia a todos e quem está acompanhando o primeiro treino de Leão nessa volta ao esporte é o repórter André Galindo que conversa com a gente por telefone. Bom dia Galindo, o que muda no esporte com a chegada de Leão? Muito bom dia Claudio, bom dia a todos de redação EsporteV. O que muda é que o temperamento principalmente do comandante é alterado, o Nelcio Batista é conhecido mais pela tranquilidade e Leão já vem um pouco com aquela imposição já tradicional dele, ele mesmo já disse que vai falar apenas duas vezes por semana o Nelcio Batista tinha mais flexibilidade, exigiu dos jogadores de esporte numa apresentação no vestiário mais empenho e a gente pode até ouvir um pouco do Leão falando agora nessa entrevista coletiva. O Nelcio Batista tinha a quarta vez, é a primeira vez que foi com o atleta O técnico de Leão passa pela terceira vez a comandar a equipe do esporte como o Marlon se bem lembrou na apresentação, ele virou um treinador aqui na equipe pernambucana em 1987 foi campeão do modo amarelo, ele depois saiu para a decisão do quadrangular final o Jair Czernic comandou o time do esporte na segunda passagem no ano 2000, além do 30 campeonato pernambucano ele também levou o time a final da Copa dos Campeões o Leão retorna agora já pedindo duas contratações inicialmente o Paulo Baier, por motivos pessoais, desde a discussão com o técnico Nelcio Batista não vai mais participar do grupo do esporte, então o esporte vai atrás de um meio atacante e Daniel Paulista, o volante que era considerado titular sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito vai passar seis meses afastado, então com as duas posições que o Leão inicialmente quer para repor nesse time do esporte, Cláudio E Galindo, houve uma composição com uma dívida antiga para que ele acertasse esse retorno, é isso? Uma dívida que inclusive o Leão provavelmente vai retirar da justiça o que é o seu funcionário do clube, o que gerava em torno de dois bilhões de reais uma dívida que estava na área cível e o esporte fez um acordo com o treinador, vai pagar em 32 meses além do próprio salário dele, Cláudio Maravilha, André Galindo ao vivo por telefone de Recife com a apresentação do Leão, o novo técnico do esporte Galindo, obrigado pelas informações Ok, Cláudio, começar aqui com o estilo rapidamente Vamos lá Você já entendeu da chegada do Leão, todas as palavras do estilo do treinador? Gostei, né? Que é o final aí que devem para vencer devem para somar e vamos se unir para tentar fazer um bom brasileiro aí para a frente Muito obrigado Desculpa, Cláudio Ciro vinha passando aqui, quis aproveitar o jovem jogador prometo a Ciro já falando aqui para quem vê-lo sobre o Leão Maravilha, Galindo, um abraço Ciro vinha passando aqui